Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal E galera, estamos de volta aqui em GTA V Na DLC do Cassino, eu estou aqui na minha casa No game, e assim Comprei essa jaqueta e quero mostrar pra vocês aqui Algo bem valioso aqui Que eu adquiri No decorrer do jogo, saí do apartamento e tá na garagem Quero mostrar pra vocês já, que vocês já sabem Como vocês estão vendo no título Realmente galera, eu ganhei aquele carrão Que tava no pódio lá Inacreditável, primeira vez que eu joguei na DLC E olha só essa belezinha Aqui galera Olha só isso cara Cara Incrível cara Eu nem acreditei que eu consegui pegar esse carro aqui Cara Dá até medo de sair com esse cara aqui pra dar uma volta Aliás, vamos já entrar aqui nele Olha só isso Cara Antes disso eu vou clicar aqui nas opções galera Porque a gente sabe como é que a GTA é com as músicas Então eu vou tirar umas músicas aqui Vamos dar as músicas, vou abaixar Vou deixar tudo no baixo Efeito sonoro pode deixar alto, não tem problema nenhum De resto tudo ok Vamos voltar Caraca velho, vamos olhar por dentro aqui do carro Olha isso cara Isso é louco cara, muito top isso Beleza Vou sair aqui um pouquinho da garagem Os desafios de Bunker foram atualizados Vai até para jogar uma variedade de modos Cara, eu não quero nem correr o risco de bater com esse carro aqui Mas eu quero dar uma voltinha pra ver qual a velocidade desse carro aqui Caraca maluco Será que ele tem lito também? Caraca que carrão velho Caraca que carrão velho Olha isso velho Maluco, a gente tá como aqui velho É louco cara Cara, eu tenho, junto pra vocês Eu tô com muita dó de andar com esse carro aqui na rua E bater qualquer alinhãozinho Esse carro aqui não tem nem no modo história Eu me recordo que não tem não Você é louco, esse carro corre demais cara Olha isso cara Meu Deus Caraca Tô fazendo milagre aqui Todo blindado cara É um carro francês né cara Nossa, top demais cara Eu vou lá no cassino Eu vou ver o que dá pra gente fazer por lá E de hora que lá no cassino tem várias coisas Tipo, vários carros top lá também dos gringos que estão lá Eu não sei se eu quero ir com esse carro aqui cara Eu vou guardar esse carro aqui velho Eu vou pegar outro carro e vou lá no cassino Esse carro aqui só vai ficar de enfeite cara, na moral Isso é louco cara, muito top Olha a merda que eu já ia fazer Vamos ver se dá pra colocar uma visão aqui Olha isso cara Você é louco cara, muito nave velho Caraca maluco A gente tá no céu com um carro desse né cara Você é louco, você é louco cara, você é louco Foi muita sorte cara, eu tenho já girado a roda da furtura e conseguido pegar esse carro aqui cara Opa, quase bati ali Beleza Vamos pra garagem aqui Esse carro aqui não é bom ficar dando sopa com ele solto por aí não Gostou do meu carro né Ok, deixa ele aí dentro Deixa ele bem guardado aí dentro Eu vou lá no cassino galera Dá uma olhada lá pra ver o que tem lá Mas tá aí, meu poçante que eu ganhei Nossa nave aí, então vambora Aqui, o que que eu faço aqui? Para sair da garagem Acesso ao menino Não, eu quero Aqui eu vou pro apartamento, eu quero sair do apartamento Aí no caso eu volto aqui Beleza, com essa blusa monstrona aí Vamos ver o que dá pra gente explorar e mais ali naquele Cassino Inclusive tá bem ali Não vou usar aquele carro ali não, cara Nem ferrando, tô com medo da night perder aquele carro Aquele carro ali é só pra dizer que eu tenho, cara Ah, aqueles carros tão parados ali Hi there, this is Bryony from Alan Jerome Productions I was, uh, I was told you might be interested in participating in our online TV streaming live entertainment experience arena war at the Mays Bank Arena We're looking for high net worth individuals by workshops overlooking the action and participating in our live show This is a Tony Prince I've heard you were a savvy investor, shall we say? Cara, vai encher o saco Vamos lá no meu cassino Desfrutar do que tem de melhor A pessoa ganhou outro carro? E até é sumamente incrível, né galera É um jogo aí, cara, que Passa anos e anos, mas continua tendo aquele sucesso Esses caras ficam me ligando Tem alguma coisa interessante ali no cassino Beleza, vamos ver ali Agora eu tô mais chique pro evento Então vambora Ah, o que que é isso aqui, cara? E eu hein, parece uma nave, cara? Beleza, vamos entrar aqui Cara, eu não sabia que esse cassino era tão top Cassino, cassino Vamos ver qual que é aqui Caraca, esse carro é muito top, cara Perdão pela minha voz, tá galera? Eu não tô muito bom Tô um pouco dodói Ah, tá, tem um jogo online Eu vou girar essa roda da fortuna de novo Vai que eu ganhei uma roupa Você só pode girar a roda da fortuna uma vez por dia Volte amanhã Ah, tá no mesmo dia ainda Eu posso jogar esse joguinho aqui, não posso não? Cara, colé Vamos ver o que tem por aqui Não sei se vocês porem tudo aqui Não sei se eu vim nessa parte aqui Nossa, a gente rica aqui Deixa eu ver o que é aquilo ali Ah, porra, a corrida de cavalo O objetivo do Inside Tank é selecionar o cavalo virtual que ficará em primeiro lugar na corrida Jogue por conta própria no evento, a única escolha apostar no evento principal Vamos continuar Vamos ver qual que é desse jogo aqui Fazer uma aposta Apostar Aí eu posso apostar em regras Evento único Sozinho Evento único Vai Que número que eu vou apostar? Vou apostar no vermelho Vai Vou apostar um básico Vamos ver Vai 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 Ah, colé Velho Que isso, cara Ah, não é possível, velho Olha Olha, cara Por pouco Apostar de novo Como assim, cara Se eu veste apostar no 4 Eu vou apostar no No 2 Eu vou até aumentar a aposta Ok Vai lá 2, vai lá 2 Vai 2, vai 2, vai 2, vai 2 Vai 2, vai 2, vai 2, vai 2 Caraca Ah, mentira Puta Que merda, cara Ah, foi perto, hein Foi perto Não, não vou apostar de novo, não Caraca Pega Gostei desse negócio aqui Curti, curti Da hora Eu não tinha vindo nessa parte De apostar cavalos Bom, acho que eu vou dar um rolê Lá pra fora E ver o que tem por aí Aí no outro dia Que eu volto aqui pra Pra rodar a roda da Futura novamente Caraca, que da hora, velho Sair do cassino Você recebeu uma oferta de serviço Nossa, várias ofertas Opa Caraca, esse aqui é o carro do Velozes, cara Caraca, esse aqui é o carro do Velozes, cara Ah, eu não posso pilotar esse carro? Sério isso que eu não posso pilotar esse carro? Esse carro não é meu É dos caras, velho Pode crer Ok, porque é dos caras Pode crer Daqui a pouco os caras chegam aqui pra falar Ô, tá roubando meu carro, meu Só se for pra mim andar junto Pode crer Se eu roubar os carros dos caras aqui, dá treta Então, vambora Vai roubar um carro de quem não tem dono Seu carro mesmo Seu carro mesmo Nossa, que carro rápido, hein? Nossa, que carro rápido, hein? Não diga nada Eu não conheço você Ou talvez eu não me lembro Eu tenho um trabalho Um trabalho que é tão quente Nós vamos burlar Em uma faculdade ex-governmento Em cerca de 100 metros de deserto Você acha que você está indo para isso? Põe a faculdade no Banco de Maze E eu vou te encontrar lá Isso é maior do que qualquer trabalho de bancos Que poderíamos ter Que carro, hein? Parece que abriu uma missão, hein? Beleza, vou tirar aquela soneca aqui agora Vixe Vamos de boate, dar acesso Não dá pra ele dormir aqui Beleza Ai, não dorme, cara Não passa o dia aqui Beleza Vamos, amigão É nóis Vamos pra garagem aqui Será que já amanheceu o dia, cara? Dá pra ir lá no No cassino A ideia é mais pra mostrar pra vocês Aqui o carro, né, cara? Do vídeo Olha só isso, cara Essa máquina Beleza Beleza Vambora Eu acho que eu vou chegar no cassino em segundos, cara Eu acho que eu vou chegar no cassino em segundos, cara Com esse carro aqui Comenta aqui se você está assistindo esse tipo de vídeo aqui Dependendo, eu posso até fazer uma live sobre esse tipo de vídeo aqui Beleza Beleza Já amanheceu, já dá pra fazer uma aposta lá Quem é que falou lá aqui, cara? Será que dá pra chamar umas garotinhas aqui? Ei, eu sou Paige Harris Eu trabalho com Lester Crest Eu basicamente run as coisas lá While ele toma crédito De qualquer forma Eu tenho uma nova linha que você pode estar interessado em High-end, tomados elegantes Usando a nova tecnologia O único problema é que você precisa de onde para guardar o nosso centro de nervos Se você nunca começar um clube com o Tony Prince Eu vou te dar uma outra chamada Olá, você acha que alguma coisa está perdendo da sua vida? E eu não quero dizer que a sua esposa saiu Que a sua esposa saiu Que o seu melhor amigo é muito bom para você Talvez, é que você não... Acho que eu estava tendo um evento ali, mostra Não era no meu carro, hein, meu Não era no meu carro, hein, meu E não, caminhãozão Agora sou gente importante Meu medo é ser que o meu carro vai continuar aqui Vamos ver Ah, eu pensei que já tinha entrado Ah, eu fiquei panguando Que vija Todo embolado para falar hoje Caraca, velho Mãe E aí Deixeira ... ... ... ... ... ... ... Apenas! Muito bom! Está bem o que está lá, cara! A melhor noite de nunca! A melhor noite de nunca! Agora eu consigo brincar na hora da fortuna de novo Vem para o casino e se tratem Sobre GTA, espero que vocês gostem Comentem aqui o que vocês estão achando e é nóis Espero que o meu carro esteja aqui fora Esse é o meu maior medo Na verdade eu ganhei o carro Então o carro tem que ficar comigo Para o resto do jogo Beleza, está aqui o meu feroz Caraca, a moto aqui Caraca O carro dos moleque aqui também é maneiro A menina quer me matar ali Quer fugir aqui Ixi, cara O pessoal que está jogando online aqui já está tudo na pissura Não Arranhei meu carro Caraca, velho, arranhei meu carro Meu Deus Enfim, galera, eu vou encerrar por aqui É só que eu destruí esse carro todo aqui Estão andando na contramão com nenhum louco Mas é nóis Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Eu vou ficando por aqui Obrigado a todos aí Esse foi o possante que eu ganhei aqui na roda da fortuna Super massa É nóis Falou